Libertai-vos do jogo para sempre, é o povo que em vós libertais. Unidade, 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 no trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque é nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque é nossa vitória final. Norte, Sul, vindo trabalhadores, pescadores, não ficais para trás. Avançais sem medo na luta, pelo pão, pelo trabalho, pela paz. Unidade, 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 no trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque é nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque é nossa vitória final. O Pé é o mundo que vem na mão. O Pé é a famélica cuja terra tem ideia, a chora já consola. A chora já consola. A chora já consola. O Pé é a famélica cuja terra tem ideia, a chora já consola. O Pé é a famélica cuja terra tem ideia, a chora já consola. De uma terra saia na felicidade. Ele fala, aham, 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 aham. O Pé é a famélica cuja terra tem ideia, a O Pé é a famélica cuja España, a chora já consola. Para de uma terra sair, a fé income, a gente cuna cuna grida. Heróis de mal, pobre povo, não são doentes e imortais Explorei os tubarões, explora-nos de Portugal Entre as bolas da vigor, ó pátria, cala-lhes a voz E o que hão de guiar-te a miséria Para a rua, para a rua, contra os cabrões, marchar, marchar Contra os cabrões, marchar, marchar C-G-T-P Unidade Sindical C-G-T-P Unidade Sindical C-G-T-P Unidade Sindical Camaradas, estou então assim, por encerrada esta nossa manifestação Mas como maio é luta, maio é festa Desfuscou o conjunto, o nó E já agora, relembrar que para além das muitas lutas